Fala aí galerinha do YouTube beleza? Aqui Carlos PC Game com mais uma Gameplay galera Pra vocês aí ó, hoje tô trazendo pra vocês o Santana rebaixadão aí galera, no chão aí ó Pra vocês, Edgames é o dono aí, é o autor aí, todos os créditos dele aí galera, vai tá na descrição do seu vídeo aí Aí ó, Santanazinho, editado né, um carro que muita gente tava esperando, eu inclusive tava esperando ele Eu gosto do Santana também, principalmente os mods né, aí ó, por dentro dele aqui, parte de trás Tem um módulo ali, com certeza deve ter um sonzinho ali atrás Ó, se levanta, olho, se levanta direitinho, aí o sonzinho top Né, paradinho aqui, vamos sair dele aqui Mostra pra vocês direitinho, por dentro, olha lá Ele vem atrás Aí ó Topzinho né, volantezinho tá show Santana, desvindo Santana também esquisito Mas é o de menos, 2.0, Edgames Então tô né, rebaixado E aquele mod ali, já já não vamos ver se tem som aqui Aí ó, topzinho top, frente, perfeito Gumi, o carro tá bem show Vou entrar nele aqui E vou tá abrindo aqui, como sempre Que eu faço pra vocês aí, né Mostra pra vocês aqui, ó Uuuu, uai Aí galera Aí ó Quem gostou, deixa o seu like aí E não se esqueça de se inscrever no canal, galera Valeu Nós tamo junto aí nessa O canal tá crescendo aí, ó Fiz 300 inscritos aí E tamo junto E tamo junto Que bateria aquela mora ali, top ali É, aí ó Motorzinho tá aí, ó Bateria mora ali, ó Que legal, galera Top demais Bem legal a bateria, gente Gostei demais Aí ó Tá aí, Santanazinho Porrado Só um acelerado Lindo aqui Vamos ver quanto que ele tá fazendo aqui Cheio de lixo Tá uma barulhinha ali atrás É lixo demais Parou Acelerando bonito Tá sem já É a motoca aí, ó É a motoca aí, galera É Motoca top É a onetona, galera Tem a gameplay dessa onetona também pra vocês aí Só ficar ligado no canal aí Que tá chegando mais aí É O carro tá fazendo barulho Que estranho pular de dentro Eu achei até aquelas paradas que estavam no chão Mas é a roda minha Que tá socada no chão, galera Olha lá A roda tá fazendo barulho Que doideira Quando sai ela faz barulho Que tá muito rebaixada É Ué Mostrar campo pra vocês Que batia aqui Como rio E a de Acelerar no último aqui Botar todo mundo aqui É Sai Sai que eu te mato Aí Avião aí 130, galera Acelerando bonito, hein Gostei 140 Agora tá top O bug do mundo Um carro aí Epa Isso aí não tinha como sair não É Onde ele tá Pra sair Ele dá uma acelerada Ele fica roçando no chão Ele tá muito rebaixado, galera Valeu? Então, galera Esse eu for o carro de hoje aí, galera Santana Eu vou estar mostrando pra vocês Só antes de finalizar aqui Mostrando pra vocês aqui, ó Farolzinho Como sempre Fiscaleta não tá funcionando, ó, galera Farolzinho Acendendo aqui atrás Bem fraco Mas tá acendendo E A frente aqui também tá acendendo Em cima e embaixo Valeu, galera Então eu vou ficando por aqui Esse foi mais um carro aí O Santana, galera Valeu Até mais Então tchau, tchau É nóis Tchau 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 Tchau